Música Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje vou fazer o regresso ao passado O nosso canal está quase, quase, quase a fazer 3 anos E eu resolvi ver aqui em direto com vocês um vídeo meu antigo Para perceber se realmente houve alguma evolução por estes lados Mas antes de seguirmos para o vídeo Gostaria de convidar você que é novo no canal e ainda não subscreveu a fazê-lo Se vir o vídeo até ao fim e gostar, não hesitem em deixar o seu gosto Mas também gostaria muito de agradecer à Patrícia Duarte Porque ela pensa que eu não vejo as mensagens dela, mas eu vejo Que me disse que na casa china, na rua Sada Bandeira, no Porto Havia chimichurri Minha querida, tinhas toda a razão Comprei meio quilo de chimichurri 10 euros, meio quilo de chimichurri Mas já tenho aqui imensos chimichurri para as nossas receitas Para dar e vender Portanto, para as pessoas, para as meninas que perguntam Susana, onde é que há o chimichurri? Casa chinesa, rua Sada Bandeira Mesmo em frente ao mercado do Bilhão, no Porto Têm lá, eu esgotei o estoque Mas acredito que a senhora irá mandar vir mais O que é que nós vamos fazer? Vamos então ver um vídeo aqui em direto Eu vou ver aqui com vocês Eu vou ver no telemóvel e vocês vão ver aqui na telinha em baixo E vamos então perceber quais são as diferenças Se houve evolução para estes lados Se não houve Se a edição está melhor Se não está Portanto, sem mais conversas Bora lá para o vídeo Bem, vamos então recordar como é que foi o meu primeiro vídeo aqui no canal Olá, boa tarde Meu nome é Susana Lopes Sejam muito bem-vindos ao meu canal TUTU O meu primeiro vídeo aqui no YouTube E decidi criar este canal precisamente porque estes dias de quarentena tem sido um tempo Então há que terem mais Bem, uma coisa que eu posso reparar Estava um bocadinho mais magrinha Mas a imagem era da minha antiga Tixa, agora a mãe está a fazer o vídeo A imagem era da minha antiga câmera Daquela câmera que eu comecei Uma câmera que não tinha Que é excelente para fotografia Que é a Canon DS 1200 Que é excelente para fotografia Mas para gravação não é lá grande coisa E pronto Foi assim que tudo começou Vamos continuar a ver o vídeo Há que criar coisas E hoje vou vos ensinar uma receita Que publiquei há dias no Facebook E me pediram muito Que é o pão Que foi o meu primo que me deu o César Que ele é padeiro Acho eu Bem, não é? Acho eu Não, o meu primo é padeiro É o César E ele é padeiro E foi ele que me deu a receita A receita deste Deste pãozinho Que realmente é muito bom E foi com este pão Que eu dei início dia 4 de Abril de 2020 Aqui ao canal Muito interessante Vou receber a aceitinha Espero que gostem Espero que deixem o vosso like Espero que subscrevam o meu canal Que partilhem muito Porque vamos ao longo dos tempos Vou fazer vários vídeos Onde vos vou deixar aqui dicas Sugestões Para a organização da casa Como me entreter os miúdos Muitas coisas Assistam aos meus vídeos Partilhem ao máximo E deem a pertencer à família Que muitas pessoas me conhecem Sabem que eu sou uma pessoa bem disposta E isto aqui também Para alegrar Bem, sabem que eu sou uma pessoa Bem disposta Quer dizer, salvo seja Porque se me apanharem assim um bocado Não, gente Existe uma grande diferença Da espontaneidade da Suzana Há 3 anos atrás E da espontaneidade da Suzana Agora Claro que há 3 anos atrás Isto para mim era tudo novo Não é? E acabou por ser um vídeo Um bocado robótico Eu sentia-me um bocado robótica A falar Mas que Para um primeiro vídeo Mais à frente vocês vão ver Que houve ali algumas transições Que não estavam a 100% Mas eu acho que para um primeiro vídeo Também não estava assim tão mal Para um pouco os vossos dias Sejam bem-vindos E vamos lá para o vídeo Aprender a fazer pãozinho Para o vídeo Aprender a fazer pãozinho Olha aí esta transição Olá, eu sou a André Olá Eu sou a Catarina Como é que é a primeira vez que eu ponho o vídeo no canal E digo como se ninguém os conhecesse Claro que ninguém os conhecia Eu na minha altura pensei que estava a fazer o vídeo Para as pessoas que me conheciam Mal sabia eu que iria vir tanta gente atrás Olha eu E a Catarina São as pecinhas que eu acabo De usar uma engrota quarentena Não, não Não, não Que riquezas Gente, olhem A dimensão da imagem Olhem, olhem Deixa eu estar a ver se aqui Se a câmera está a focar Oh meu Deus Para a primeira etapa É preciso Era tudo novo para mim Tudo novo De farinha de trigo sem fermento Tipo 65 200 gramas de água morna 20 gramas de sal 20 gramas de açúcar E supostamente deveria ser Um fermento de pão fresco 50 gramas Mas como nesta altura está difícil de arranjar Eu vou experimentar com este Mas façam este pão que ele é muito bom Mas agora vou experimentar com este E assim também já vimos Qual é o feedback Se fica bom E se não fica Ok? Vamos lá então Uma coisa que eu dizia muito era Bora lá, bora lá Quem não tiver batedeira Pode fazer uma Uma vasilha Amassar à mão Não há qualquer tipo de problema Portanto, vamos meter então A farinha O açúcar E o sal Nesta altura eu acho que Explicava muito Também era o primeiro vídeo, né? Você vai fazer um filme para abrir isto Um filme para abrir isto depois 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 Já havia estar aberto e tal Mas ainda vamos ao tempo Vamos lá, vamos lá Suzana Despecha-te Prontos Agora Basicamente é só misturar Esta massa Vai fazer um bocadinho de barulho Vai fazer um bocadinho de barulho E a Suzana corta o piso Já está E fica ali a massa a bater E agora? Esta musiquinha super irritante Que eu na altura ainda não pagava músicas aqui no canal A gente ao longo do tempo vai mesmo aprendendo a fazer as edições E acredito que seja sempre para melhor Mas não havia necessidade de estar aqui tanto tempo para uma bater Agora esta massa foi batida Já está Nós vamos deixar que esta massa me bebe por 30 minutos, 35 minutos O que é que vai acontecer? Vai entrar o fermento em ação O fermento vai lá fazer aquelas coisas O fermento vai entrar em ação Olha, meu Deus Depois vamos retirar Depois o telefone está a bater cá, viram? E depois vamos misturar as duas Está bem? Vamos desculpar E eu já volto com vocês Até já Até já Oh, meu Deus Não havia necessidade era de vir a publicidade Mas pronto Nós vamos já, já, já Soltar a publicidade Vamos lá Até já Vamos lá então E o telefone continuava a tocar A música Eu acho que, oh meu Deus Ela fica assim às bolinhas Ó gente, se vocês soubessem os trabalhos que eu passei para fazer este vídeo A juro-vos E eu As noites que eu estive acordada Para aprender no Youtube A editar este vídeo Vocês olhem Nem vos conto Nem vos conto como é que foi Foi muito engraçado Vamos lá Nós agora vamos passar a massa Para este prato E depois vamos usar na mesma A batizeira Porque é para farinha na mesma Ah, pois este pão leva a massa Manhã e depois é que leva o pão Isto chama-se O isco O isco, é isso? A gente aprende cada um Eu também não sabia Não sei, eu fiquei a aprender Você já mandava assim os meus piroposinhos Pronto Agora com a receita Um quente de farinha Vamos avançar E nós usamos aqui 250 gramas Portanto, automaticamente aqui temos 750 gramas Bem, vou avançar aqui um bocadinho Enquanto a Suzana Vamos lá aqui agora 50 gramas Eu sei Se calhar é melhor Olha, apareceu Como vocês devem ter percebido Eu fiquei com o cartão De memória Cheio É muito azar Logo no primeiro dia Se ficar com o cartão de memória Cheio, não é? Mas eu até acho Consegui dar a volta à solução Portanto, estava a bater o pão E de repente o cartão de memória Ficou cheio Mas eu até acho Que de alguma forma Consegui dar ali A volta À solução Como vocês devem ter percebido Nós estávamos Cortou precisamente Na parte que eu vos estava A explicar Levou 750 gramas de farinha Levou 400 gramas de água E 50 gramas de azeite Bateu-se muito pouco E depois Juntamos o isco Que é a primeira massa Portanto, isto vai dar uma massa Mais ou menos assim Mais ou menos É assim, não é? E depois Agora vamos testar É muito azar No primeiro vídeo Quer dizer Não consegui explicar A receita toda à direita Porque fiquei sem memória No cartão Lembro-me que na altura Tinha um cartão De 512 gigas E depois Com o tempo Percebi que o cartão De 512 gigas Não daria para nada Mesmo Nada Tinha que andar sempre A apagar o que fizesse Ou seja Gravava agora um vídeo Tinha que apagá-lo Até que depois Adquiri um cartãozinho Que tivesse maior autonomia Porque senão Ia ser um caso sério Para aproximadamente Por duas horas e meia Está bem? E depois vamos fazer As bolinhas Onde eu vos vou explicar O que é essas coisas todas O forno Quanto é que não leva Quanto é que leva A temperatura E o pão Que é muito rápido A cozer Demora entre 10 e 15 minutos Está bem? Deixa aludar Massa repousada E já é tarde Até já Oh minha Deus Mais um anúncio Salta já o anúncio Vamos lá Até já Oh Esta é a parte Que eu gosto mais De ver dos vídeos É os meus meninos Tão pequeninos Agora fazemos As bolinhas Oh Vamos pôr farinha Tinha a Catarina Já tinha Pes a massa Pes a massa Pes a massa Pes a massa toda Oh meu Deus Fazer a bolinha A massa já está Agora temos que mexer Muito velha Sim Tudo bem Como é uma pintura As mãos lavadas A mesa esquerda Tem as mãos lavadas Eu também tenho A mesa também está lavada E vamos fazer Posso falar? Posso falar? Posso falar Os meus filhos Vêm-me a interromper Desde o meu primeiro vídeo Já repararam Que desde o meu primeiro vídeo Os meus filhos São muito participativos São crianças muito participativas E agora ao ver o vídeo Percebo que de facto A Catarina Desde este tempo Já tinha aquela vocação Para Para falar Estas bolinhas foram feitas Pela Fofana Olha meus filhos Olha meus filhos E nós vamos fazer? Toma E nós vamos fazer? Agora é a parte Em que se faz As bolinhas Não é? Esta musiquinha irritante Mas quer as músicas possíveis Na altura Vou puxar aqui Um bocadinho à frente Ali Ali continuávamos a fazer As bolinhas E eu estava a falar Muito obrigada Olha As transições Não tem nada a ver Gente Olha A focagem Este é o aspecto Que os nossos pãezinhos Têm que ficar Agora vamos deixar estar Assim mais Meia horita E depois Vamos meter ao forno Vamos meter ao forno Olha o meu forno Que saudades do meu forno Podem ver? Ele cresceu mais um bocadinho Trabalhava bem 250 graus Entre 10 A 15 minutos Depois vão ficar Pronto a mostras Até já Olhem que bom Que ficou o pãozinho Já está pronto Já saiu do forno Vou-vos mostrar aqui Como é que ela fica Vou fazer Mais a câmera Esta câmera É muito boa Tem uma imagem Muito boa Para fotografia Mas tem um grande defeito A focagem dela É toda manual Ou seja Não é como esta Que eu tenho agora Neste momento Que é uma boa câmera E que é Focagem automática Na altura Era tudo focagem manual Então eu tinha que andar sempre Por acaso este é o primeiro vídeo E não se percebe muito isso Mas há vídeos mais para a frente Onde eu tinha que andar sempre A fazer a focagem manual E aquilo fazer Truc Truc Mas tudo se começa Tudo tem um princípio Vamos lá Olhem o pãozinho Façam o pão Tem excelente aspecto Muito bom aspecto Muito bom Uma média de 12 minutos No fono Eu vos tinha dito É algo Olha Olha Rápido Olha a minha stand Com as minhas coisinhas E pronto E com este aspecto Fantástico Este cheirinho delicioso Me despeço de vocês Espero que vocês tenham gostado Deste meu primeiro vídeo É uma experiência nova É tudo novo Portanto se fiz Não deixem de deixar o vosso like Não deixem de subscrever No canal E futuramente Quem sabe Sugiram novos vídeos Novas experiências E pronto E corram bem Cuidem-se Neste vídeo Corram bem E vai ficar Tudo bem Caramba Fé Que sim Um beijo muito grande Despeço de todos vocês Até ao próximo vídeo Tchau Confesso que me dá Alguma nostalgia A ver A ver este vídeo Deixa eu desligar agora Confesso que me dá Alguma nostalgia A ver este vídeo E perceber Que foi aqui Que tudo começou Há três anos atrás Lembro-me Que foi na altura Da pandemia Onde eu comecei Por ter muitas crises De ansiedade Onde eu comecei Por O meu cérebro O meu tico e o meu teco Estavam completamente Descompensados Eu sentia-me mesmo Descompensada Mas com a graça de Deus Tudo Correu bem Agora nós olhamos Para o Covid E acabámos até Por nos rir um bocadinho Assim Eu apanhei o Covid Duas vezes E posso-vos garantir Que a sensação De ter o Covid Não é das melhores Não é de todo Mas Todo aquele receio Que nós tínhamos Todo aquele medo Que nós tínhamos Só nos fez amadurecer E percebermos Que de facto O Covid Foi mais Uma etapa Na nossa vida Superada Em relação Ao início Do canal Foi assim Que tudo começou Foi com este vídeo E eu achei Muito giro Fazer este regresso Ao passado Com vocês Aqui em direto E acho Que deu para perceber Que ao longo Destes 3 anos Houve uma evolução A nível pessoal A nível de melhoras De imagem De som E principalmente A nível Da minha pessoa Porque acho Que fiquei Muito mais Desinibida Muito mais À vontade Naquela altura Eu funcionava Tipo robô Com vocês Falava assim Tipo robô Era muito Era tudo muito Mecanizado Era tudo muito pensado Agora não Agora as palavras Fluem naturalmente É tudo muito Mais natural Mas foi Aqui que tudo Começou neste vídeo Foi uma experiência Que eu comecei Que nunca imaginei Que poderia trazer Tanta gente Para a nossa família No caso A nossa família virtual Que são todos vocês Mas que Que daqui a 3 anos Possamos estar cá Novamente Que daqui a 3 anos Em vez de 16 mil seguidores Possamos ter 32 mil seguidores E que Esta família Cresça Dia após dia E que Existe uma interação Entre nós Obrigada pelo vosso carinho Obrigada para as pessoas Que estão cá Desde o primeiro vídeo Porque eu sei que há pessoas Que estão cá Desde o primeiro vídeo Aquelas que foram chegando Posteriormente E agora aquelas Que estão chegando Agora por último São todos bem vindos Aqui ao nosso cantinho E obrigada Por terem feito comigo Esta viagem Ao passado Onde vimos O meu primeiro vídeo Aqui no Youtube Sem mais Me despeço De todos vocês Obrigada Pelo vosso carinho Obrigada Por estarem aqui Um beijinho Muito muito grande Aproveitem E façam esta receitinha Porque também é muito boa E sei que muitos de vocês Nem sequer sabiam Que ela assistia aqui no canal Portanto Cuidem-se E até o próximo vídeo Tchau Tchau